Olá, tudo bem? Eu bem, obrigado. Eu sou Giuseppe e sou italiano. Eu moro na Itália, numa cidade que fica no sul da Itália e chama-se Foggia, mas estudo em Bari, que fica um pouco mais ao sul. O que faço na minha vida? Não sei, não sei. Não, brinco. Eu sou, como já disse, sou estudante da universidade e, em particular, estudo em Bari, na Universidade de Línguas Estrangeiras, em particular, estudo português, árabe e espanhol. Mas não falo português muito bem porque comecei a estudá-lo este ano e não conheço ninguém que fala português na minha cidade. E, por isso, estou aqui para falar com vocês e para praticar meu português. Para além de ser um estudante, sou também um diretor de cinema e também um escritor romancista e tenho uma namorada e gosto muito das línguas estrangeiras e, em particular, gosto muito das línguas que estudo e espero falar melhor, espero falar melhor por português, o português. E vou fazer vídeos de qualquer tipo para praticar meu português e espero ver muita, muita gente nos meus vídeos. e espero ver-lhes, espero ver-lhes, espero ver-lhes, espero ver-lhes, no meu, no meu, no meus próximos vídeos. E até logo!